Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 apresentado por minha Liscunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que susto, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que susto, mano Eu pensei que não tinha botado pra gravar, brother Eu tenho backup Mas o backup tá no começo da fase Eu tenho que fazer todos os vídeos, todos os jogos Jogar tudo de novo Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus